No dia mundial de combate a osteoporose, o governo quer reduzir em 2% a cada ano o número de pessoas que sofrem com a doença. Em Angola, a presidenta Dilma defende reforma das Nações Unidas e do Fundo Monetário Internacional. Copa de 2014, FIFA anuncia a cidade de São Paulo para abrir o Mundial. E veja também. Assinado o acordo para incentivar parcerias público-privadas para detalhar as atividades econômicas nas unidades de conservação federal. Estamos também discutindo com outros ministérios, porque às vezes não é só a concessão, ou a concessão de serviços, ou a PPP, a viabilidade disso. É também como você chega no parque. Técnicos de 30 países são treinados para prevenir danos ao patrimônio cultural. Que a gente possa minimizar danos e com isso poder ter condições de restaurar esses objetos, esses bens, de uma forma a colocá-los de novo à disposição da população. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. 10 milhões de brasileiros têm osteoporose, problema que ataca os ossos. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção à Doença. E a meta do Ministério da Saúde é reduzir em 2% a cada ano o número de pessoas que sofrem desse mal. Para isso, oferece tratamento e remédios de graça na rede pública de saúde. No próximo sábado, o Ministério da Saúde dá início a uma campanha que alerta que a osteoporose deve ser prevenida desde a infância. A osteoporose provoca, principalmente na fase idosa, a perda de massa óssea, o que deixa os ossos mais finos, sensíveis e até ocos. Como prevenção à doença, especialistas recomendam atividades físicas, exposição solar e alimentação saudável, rica em cálcio, encontrado no leite e derivados. Raimunda, de 71 anos, conhece na pele, ou melhor, nos ossos, a fragilidade e as dores da osteoporose. Desde que descobriu a doença em estágio avançado, há 5 anos, Raimunda faz exames e tratamento à base de remédios. Dói aqui a espinha, aqui é perna, é junta. E tem dia que dá vontade de você ficar só deitada, porque as dores são fortes. Apesar da osteoporose evoluir de forma silenciosa na maioria dos casos, especialistas alertam para sinais frequentes da presença da doença em grupos de pessoas com mais de 60 anos e mulheres após a menopausa. Os sinais que a gente poderia enxergar na doença são, por exemplo, em pessoas mais idosas, uma diminuição em torno de 2,5 cm da altura, pessoas que ficam muito curvadas, que tem uma cifose acentuada e a osteoporose, ela dá muitos sintomas quando existe fratura. Então, quando quebra o osso, a pessoa realmente, logicamente, sente dor, mas nem sempre. Por exemplo, muitas das fraturas que acontecem na coluna, nas vértebras, a maioria delas são assintomáticas. Devido à fragilidade provocada pela osteoporose, os doentes ficam mais sujeitos a quedas e fraturas ósseas. Nos idosos, as fraturas trazem prejuízos à qualidade de vida deles, como imobilidade, dependência dos familiares e elevado número de mortes. Em 2009, o SUS gastou quase 81 milhões de reais com fraturas neste público. Nós preconizamos esse tratamento, ofertado na rede SUS, com a distribuição, inclusive, dos medicamentos. Hoje nós temos na rede básica o alendronato de sódio, que é dispensado, tanto pela rede básica, como na rede farmácia popular também já distribui. E o tratamento tem que ser acompanhado, pode ser pelo clínico, pelo ginecologista, pelo ortopedista, pelo reumatologista. E nós temos como pactuação com os estados a diminuição. Nossa meta é atingir anualmente uma redução em 2% nos casos de internações por fratura de femur. Há 11 anos, a Organização das Nações Unidas, em conjunto com 191 países, incluindo o Brasil, definiu as metas para tornar o mundo melhor e mais justo até 2015. São os objetivos do desenvolvimento do milênio e prefeituras e organizações da sociedade civil podem contribuir com projetos para alcançar essas metas. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. E essas contribuições vão ser contempladas com o prêmio ODM, que é o prêmio do Objetivo do Desenvolvimento do Milênio. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com o Wagner Caetano, que é o secretário da Secretaria Nacional de Estudos e Pesquisas Político-Institucionais. Quem pode participar e concorrer pelo prêmio ODM? Todas as prefeituras municipais poderão participar com seus projetos, com suas práticas e também as organizações da sociedade civil, igrejas, sindicatos, associações, cooperativas, enfim. Todas as instituições que organizam e participam de projetos que contribuem para o alcance das metas do milênio podem escrever seus projetos. E como fazer as inscrições? As inscrições são feitas pelo site www.odmbrasil.org.br até o dia 31 de outubro. E essas organizações, elas devem seguir algum critério? Sim, as organizações, elas têm que funcionar pelo menos dois anos e o projeto que vai concorrer, funcionar pelo menos um ano. E das prefeituras municipais, o projeto tem que funcionar pelo menos um ano. Esse é o critério básico para inscrever as práticas ao prêmio. E é interessante, a gente estava conversando que muitas dessas organizações com esses projetos apresentaram projetos que acabaram se transformando em políticas públicas do governo federal. Exatamente. O prêmio agrega valor a essas iniciativas. Além do reconhecimento público, da valorização, também serve como estímulo para que outras instituições e entidades implementem esses projetos. E muitos deles já foram convidados para apresentar em congressos internacionais, foram premiados e além da autoestima daqueles que são envolvidos no projeto que melhora bastante. E as inscrições só podem ser feitas mesmo pela internet? Sim, é pelo site, via internet, não tem nenhuma taxa de inscrição, as informações são prestadas ali e depois uma equipe julgadora, equipe técnica, visita os projetos para conferir as informações. Muito obrigado pela sua participação no NBR Notícias e lembrando que essas inscrições têm um prazo, elas terminam no dia 31 de outubro. Débora. Obrigada, Gilson. O governo quer detalhar as atividades econômicas em cada unidade de conservação federal do país, como os parques nacionais. Para isso, foi assinado hoje um acordo para incentivar as parcerias público-privadas nessas unidades. O Brasil tem quase 3 quartos das áreas protegidas do planeta. São 310 unidades de conservação, sendo 67 parques nacionais. Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia. Para ter um melhor aproveitamento de toda essa riqueza, sem prejudicá-la, o Ministério do Meio Ambiente está estudando formas de modernizar a gestão das unidades de conservação. E para isso, assinou um acordo com o Ministério do Planejamento, para viabilizar projetos de parceria público-privada. Hoje, a gestão é direta, feita pelo governo com recursos federais, além de doações. Nós precisamos melhorar o aproveitamento geral dessas unidades, seja como preservação do patrimônio natural, seja como melhor aproveitamento de visitação desses parques, que infelizmente, quem está aqui em Brasília sabe bem, quando vai aqui para a Chapada, que poderia ter um aproveitamento muito melhor dos parques para o cidadão que pode visitá-los, e também para privilegiar a educação ambiental e pesquisa científica. A previsão é de que, a partir do ano que vem, esse novo modelo de gestão já esteja funcionando em algumas unidades de conservação. Fazem parte do projeto piloto os parques nacionais de Jericoacoara e de Ubajara, no Ceará, e os parques nacionais de Sete Cidades e da Serra das Confusões, no Piauí. Nós esperamos já ter os primeiros resultados desse estudo no primeiro semestre do ano que vem, já para modelar. Temos três parques que estão na área, que estão com a visão mais crítica de a gente priorizar, e estamos também discutindo com outros ministérios, porque às vezes não é só a concessão, ou a concessão de serviços, ou a PPP, a viabilidade disso. É também como você chega no parque. Às vezes eu tenho que ter problemas de acesso, problemas de acesso a mobilidade, então tudo isso está sendo discutido. Em Luanda, capital da Angola, a presidenta Dilma defendeu a reforma das Nações Unidas e do Fundo Monetário Internacional. Dilma Rousseff também participou de cerimônia em homenagem ao primeiro presidente angolano, Agostinho Neto, e se reuniu com lideranças femininas da Angola. O último dia da primeira viagem da presidenta Dilma Rousseff ao continente africano foi em Luanda, capital de Angola. A agenda incluiu o encontro com lideranças femininas, homenagens a Agostinho Neto, primeiro presidente angolano, após a independência de Portugal em 1975 e uma sessão solene no Congresso do país, na qual a presidenta Dilma Rousseff defendeu a reforma das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e afirmou que Brasil e Angola agem com responsabilidade durante a crise econômica. Nossos países fugiram do receituário conservador, que tão bem conhecemos na América Latina por mais de 20 anos. Seguimos outro caminho, tanto em Angola como no Brasil. Não renunciamos às nossas responsabilidades internacionais. Este momento exige políticas macroeconômicas sadias e socialmente inclusivas para proteger nossas nações do contágio, da recessão e do desemprego. Angola cresceu na última década a uma taxa média de 12% ao ano. Isso permitiu que o país se tornasse um dos três maiores parceiros comerciais do Brasil na África. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no ano passado, as trocas comerciais entre os dois países somaram 1,5 bilhão de dólares. O Brasil importa petróleo de Angola, que é a principal riqueza daquele país, e exporta carne, açúcar, caldeiras e máquinas para a indústria. Em Angola, empresas brasileiras têm investimentos principalmente em três setores, construção civil, mineração e energia. Segundo a Associação de Empresários Brasileiros em Angola, os investimentos somam 4 bilhões de dólares. Parceria estratégica que foi discutida entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente angolano José Eduardo dos Santos, no poder há 32 anos, que manifestou apoio à aspiração do Brasil de ser um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ainda em Luanda, a presidenta Dilma Rousseff comentou sobre a captura e suposta morte do ex-presidente Líbio Muammar Gaddafi, que governou a Líbia por 42 anos e estava foragido após uma onda de protestos populares. Eu acho que a Líbia está passando por um processo de transformação democrática. Agora, isso não significa que a gente comemore a morte de qualquer líder que seja. O Brasil tem feito todos os esforços para que haja uma reconstrução dentro do clima de paz. A lei que alterou o Código de Processo Penal e criou um rol de novas medidas cautelares, como a prisão domiciliária, o monitoramento eletrônico e a proibição de viajar, foi discutida hoje em Brasília. A repórter Daniela Almeida conversou com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça sobre os benefícios das mudanças que estão em vigor. Desde julho deste ano, uma nova lei permite que os juízes adotem medidas cautelares no lugar de ordenar a prisão preventiva de pessoas que cometeram crimes. Sobre este assunto, eu converso agora com Marivaldo Pereira, que é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Secretário, em que casos o juiz pode adotar essas cautelares? Para quais crimes? Olha, o juiz sempre poderá adotar essas medidas cautelares, que são medidas alternativas à pena de prisão, sempre que o acusado não representar risco para a sociedade, ou seja, que não houver necessidade de excluí-lo do convívio social, que ele não represente risco, estando solto, respondendo seu processo em liberdade. O senhor poderia dar exemplos dessas medidas cautelares? Como exemplos, nós teríamos a fiança, teríamos o monitoramento eletrônico, e um outro exemplo bastante interessante, a proibição de que a pessoa fale com outra pessoa, fale ou se aproxime de determinada pessoa, que pode ser aplicada em casos de lesão corporal, casos de menor complexidade, que não justificariam a prisão. Com essa nova lei, fica preservado o princípio constitucional da presunção da inocência? Exatamente. Essa lei vem reafirmar o princípio constitucional da presunção da inocência, permitindo com que a pessoa só efetivamente vá presa com a sentença final, com a decisão final do Poder Judiciário, e evitando que pessoas que não representem qualquer risco para a sociedade fiquem ocupando as prisões, levando o sistema a um caos, levando o sistema a ter sérios problemas, e aí deixando a prisão para aqueles casos em que há criminosos que efetivamente representam risco para a sociedade. Os desafios para a aplicação do Estatuto da Cidade, que completa 10 anos, serão discutidos em um seminário na semana que vem em Brasília. Foi o que disse hoje Mário Negromonte no programa Bom Dia, Ministro. O Estatuto da Cidade tem um compromisso muito grande, principalmente com esses movimentos sociais, de identificar as demandas dos grandes centros e trazer para o governo federal. E a gente identifica os problemas da cidade através dos movimentos sociais que trazem as demandas para a gente na área de habitação, na área de esgotamento sanitário, na área de mobilidade urbana. De forma que nós estamos avançando muito depois que foi criado o Estatuto da Cidade e o Conselho da Cidade, onde tem assento os movimentos sociais do Brasil. O Estatuto das Cidades tem vários instrumentos para que o administrador busque o desenvolvimento urbano e o principal deles é o plano diretor. O ministro Mário Negromonte alerta que se o município não fizer o cadastro no Ministério das Cidades ou da Saúde, por meio da FUNASA, fica impedido de participar de financiamentos e programas estaduais e federais. A FIFA e o Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014 divulgaram hoje os detalhes do Mundial no Brasil. Voltamos ao Palácio do Planalto com o repórter Adilson Mastellari. Adilson? Débora, a divulgação de hoje feita pela FIFA em Zurique põe fim às polêmicas sobre qual cidade vai abrir a Copa do Mundo de 2014. É São Paulo. A partida da abertura, no dia 12 de junho de 2014, será com a seleção brasileira às 5 horas da tarde, horário de Brasília, no Itaquerão, que vai ficar na zona leste da capital paulista, que também será sede de uma das semifinais da Copa. A outra semifinal será decidida na cidade de Belo Horizonte. A final da Copa será no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 13 de julho de 2014, claro. E, além de São Paulo, Fortaleza e Brasília são as duas cidades que já certamente é onde o torcedor vai ver jogos da seleção brasileira na primeira fase, que é a fase de grupos da competição. Já as partidas das quartas de final vão ser em Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro e Salvador. Os torcedores do Rio de Janeiro só verão a seleção brasileira jogar no Maracanã se o Brasil se classificar para a disputa final, ou seja, ser o finalista da Copa de 2014. No total serão 64 jogos durante 30 dias de Copa do Mundo em 12 cidades brasileiras. E também foram confirmadas as sedes para a Copa das Confederações da FIFA, de 15 a 30 de junho, em 2013. Brasília fará a abertura dessa Copa e o Rio de Janeiro o encerramento. Até o momento já estão classificados para essa Copa. O Japão, que é o campeão asiático, o México, campeão da Copa Ouro da CONCACAF, o Uruguai, que venceu a última Copa América, o Brasil, que é o anfitrião da Copa, e a Espanha, que foi a vencedora da última Copa do Mundo. Débora. O Ministério das Comunicações definiu novas regras para o funcionamento das rádios comunitárias. Uma das mudanças é que as entidades interessadas em operar o serviço passam a ter 60 dias para se inscrever nos avisos de habilitação. A repórter Aline Baços tem as informações. Aline, boa noite. Olá, Débora. Boa noite. Olha, a portaria que estabelece essa novidade passou em junho por uma consulta pública e recebeu aí cerca de 600 contribuições. Quem é em detalhe aqui para a gente é Otávio Pieranti, coordenador-geral de radiodifusão comunitária aqui do Ministério das Comunicações. Coordenador, obrigada pela presença. Boa noite. Primeiramente, teve-se essa mudança no prazo de 45 para 60 dias. O que exatamente é isso? Boa noite. Essa mudança facilita com que as entidades concorram no aviso de habilitação e tenham mais tempo para apresentar a sua documentação. Além disso, a portaria também, no que se refere a aviso de habilitação, consagra toda a lógica do Plano Nacional de Outorgas que lançamos em março desse ano e passa a prever por norma que o Ministério sempre tentará contemplar o serviço de radiodifusão comunitária e, na verdade, avançando na universalização, lançando avisos onde não existem emissoras otorgadas e atacando uma demanda reprimida ou atendendo uma demanda reprimida na prestação do serviço. Que outros critérios vieram aí com essa novidade? É, modificamos, por exemplo, o critério para medir a representatividade de uma entidade. Antes, elas eram medidas normalmente, elas apresentavam abaixo dos assinados e com manifestações por parte daquela comunidade. Agora, por exemplo, o principal critério passa a ser manifestações de apoio por parte de entidades associativas e comunitárias localizadas naquela área de prestação de serviço há mais de dois anos. Com isso, a entidade passa a ser avaliada também pelas suas pares. Os locais que não têm outorgas teve uma mudança ainda, né? Exatamente. A universalização do serviço foi consagrada pela nova portaria. Então, o Ministério continuará contemplando, assim como está fazendo nesse ano de 2011, aquelas cidades onde não há emissoras otorgadas. Maravilha. Outra questão, coordenador, que eu gostaria que você explicasse para a gente é calamidade, em situações de calamidade pública. O que é que vai mudar nesse contexto? Sim, a lei já previa que as emissoras de rádio difusão comunitária poderiam organizar uma rede local nos casos de calamidade pública. Isso nunca havia sido regulamentado. O que fizemos foi estabelecer regras para o caso de redes em situações de calamidade pública. Perfeito. Então, coordenador, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Começamos com o Otávio Perante, coordenador-geral de rádio difusão comunitária do Ministério da Comunicação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Aline. Patrimônios históricos quase sempre se desgastam com o tempo, sofrem com vandalismo ou mesmo com desastres naturais. Para preservar estas riquezas, o Instituto Brasileiro de Museus programou até sexta-feira um seminário sobre gestão de riscos ao patrimônio museológico. A ideia é preservar o patrimônio cultural brasileiro e aperfeiçoar os profissionais da área. Eventos como a enchente, que danificou parte do patrimônio histórico em São Luís do Paraitinga no ano passado, nem sempre podem ser evitados. Mas muitas vezes é possível se prevenir contra os prejuízos causados por esses desastres em obras de arte e objetos de valor histórico. Principalmente antes de qualquer coisa, você tem que prevenir antes de deixar acontecer um desastre. Em caso de inundação, num prédio antigo, você tem que ter a sua construção bem cuidada, as paredes sem rachaduras, o telhado sempre limpo. Isso tudo faz parte de uma pesquisa anterior para prevenir que isso aconteça. Aqui, técnicos de 30 países estão sendo treinados para prevenir os danos causados por enchentes ou incêndios e também para recuperar o patrimônio atingido por esses desastres. A ideia é que, de volta às cidades de origem, eles transmitam a outros técnicos o que aprenderam no seminário e criem grupos especializados em proteger o patrimônio. Minimizar danos, planejar e depois, quando ocorre esse tipo de situação, que às vezes está fora da governabilidade das instituições, que a gente possa minimizar danos e, com isso, poder ter condições de restaurar esses objetos, esses bens, de uma forma a colocá-los de novo à disposição da população. Gabriela Carvalho, que está participando do seminário, trabalha com conservação de museus em Portugal. Para ela, a troca de experiências com técnicos de outros países vai ajudar no trabalho de conservação das obras portuguesas. Nos vai enriquecer, trazendo experiências novas e podendo utilizá-las em contexto de trabalho nos nossos museus e, também, depois, a informação para os profissionais dos museus. Hoje, quinta-feira, é dia de Cenas do Brasil. A apresentadora Lúcia Abreu, ao vivo, fala sobre o programa. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. No Cenas do Brasil de hoje, vamos falar sobre educação alimentar e nutricional nas políticas públicas. Tema que está em debate e encontro realizado esta semana em Brasília. Vamos falar também do Dia Mundial da Alimentação e sobre a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional após a exibição de uma reportagem do programa Caminhos da Escola, da TV Escola, sobre alimentação escolar. Participarão do debate Patrícia Gentil, Coordenadora-Geral de Educação Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Elisabetta Recine, conselheira do Conselho e representante da Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos. O programa é ao vivo e os telespectadores podem participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5866 3799-5867 pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.br Eu espero você logo mais às 10 da noite aqui na NBR. É com vocês. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. e aí você